O leopardo é um caçador nato da savana africana. Sua habilidade de caça é inquestionável quando esse felino está faminto. Gazelas, apesar de serem um dos animais mais rápidos da selva, são os pratos prediletos dos leopardos. Por outro lado tem os guinusos. Esses animais selvagens não se entregam facilmente para seus predadores. Eles sempre andam em bando em grande número de indivíduos e não mediram esforços para proteger seus filhotes. Porém o felino leopardo, assim como o leão e o guepardo, não perde a oportunidade quando seu alvo está distraído e longe de seu bando. Os filhotes de guinus são seus alvos favoritos por serem mais frágeis e não possuir muita velocidade ao correr. Esse filhote de guinus se perdeu de seu bando em meia selva cheia de predadores famintos. Ao ver isso, o leopardo aproveitou a situação. Ele se aproxima lentamente do guinu. Veja que a cor do leopardo favorece sua camuflagem e até mesmo uma pessoa teria dificuldade em ver o animal. O felino se aproxima com passos silenciosos. Ele fica a menos de um metro de distância do guinu e incrivelmente o animal não percebe. O leopardo fica parado esperando o guinu perceber sua presença, correr e tentar escapar para tornar a caça do felino mais emocionante. De tanto esperar a sua presa não correr, ele decide dar o bote certeiro no extraído guinu. O pobre guinu virou o almoço do dia sem nem mesmo resistir ao leopardo. Da próxima vez, o felino irá buscar um guinu mais esperto para deixar sua caçada mais emocionante. Música